Eu não tenho medo de ser preso, nem, eu tô preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ainda vou dizer mais uma pra vocês, tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas, se me prenderem amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário, sabe? Até isso eu tô preparado, sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui pra você, até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada, então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que eu falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre de Moraes do ditador da toga, não tem medo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 30 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E essa entrevista do Malafaia ao Mar Rádio deu o que falar. O Malafaia, ele faz ameaças ao STF e, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes com essa história desses vídeos. Esse é um golpe velho que não vai causar nenhuma alteração nos planos do STF em relação a Malafaia, mas vai arrebentar com Bolsonaro, além de arrebentar com ele mesmo. O Malafaia está arrastando Bolsonaro pro barco dele, que é um barco que deve afundar também, mas por outras razões que não aquelas que afligem Bolsonaro. Vamos entender. Mas antes eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Malafaia atacou a justiça e a desafiou a prendê-lo porque ele sabe que está emparedado, mas o caso que o preocupa não são esses ataques. Porque esses ataques, ele pode dizer que a liberdade de expressão não é uma ameaça. Não dá pra prendê-lo por dizer... O Malafaia é advogado também, ele sabe que não dá pra prendê-lo por dizer que tem vídeos. O máximo que pode acontecer é o STF ou o Alexandre de Moraes, por exemplo. Na verdade ele ataca o STF, você vê que ele não fala sobre quem são os vídeos, ele deixa no ar. Então o STF vai arguí-lo de alguma maneira, vai questionar de alguma maneira. Ele não particularizou, então o STF não é uma pessoa. Então ele não pode, o STF não pode processá-lo em nome do STF. Pode intimá-lo a explicar e ele pode explicar ou não. Mas se ele falasse que o vídeo mostrava o Alexandre de Moraes fazendo isso ou aquilo, o Alexandre de Moraes iria processá-lo e ele teria que pagar alguma indenização, provavelmente, talvez fosse uma ação criminal, mas até aí ele é réu primário. E o fato é que o que preocupa o Malafaia é outra coisa. Mas vamos ver essa matéria aqui sobre esse caso. Em entrevista de pouco mais de uma hora ao canal da Rádio Brasil, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, voltou a criticar o Supremo, embora sem citá-lo diretamente, só faltou pedir para ser preso. Bolsonaroista Raiz, financiador do comício realizado pelo ex-presidente no dia 25 de fevereiro, o último na Avenida Paulista, o que Malafaia disse de mais explosivo resume-se a um minuto. Eu não tenho medo de ser preso nenhum, eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e ainda vou dizer mais uma coisa para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Ao contrário de quem? Ele não disse de quem, só insinuou. Sabe, até isso estou preparado, sabe? Esse Bolsonaro, estou dando aqui para você, até Bolsonaro tem vídeos gravados. Então eles não falam contra quem é e, na verdade, se ele realmente tivesse algum vídeo que mostrasse alguém cometendo alguma ilegalidade, ele estaria cometendo um crime, ele estaria acobertando um crime. Então o fato é que ele não tem nada, tudo que ele faz pode provocar espuma. Ele sabe o que é que pode acontecer disso. O que pode acontecer disso é nada, porque ele está falando que tem vídeos, mas não diz contra quem são os vídeos, o que é que tem nos vídeos e, de repente, ele aparece com qualquer outra explicação. Olha, eu estava só brincando, não tinha vídeo nenhum. Ah, eu vou te processar por acusar de crime. Mas quem foi que eu acusei de crime? Ele vai dizer. Você entende? Ele vai dizer, quem foi? Ah, você acusou o STF. Não, eu falei que eu tinha vídeos e que se alguém, se eu fosse preso, eu ia soltar esses vídeos, mas eu não falei que o vídeo era contra o STF, eu não falei que o vídeo era contra o Alexandre Moraes, você está entendendo? O advogado, o Malafaia é muito esperto, não é à toa que ele ficou tão rico assim, não é? E ele sabe que essa fala vai servir para o público dele, para o gado. Vamos em frente. Os entrevistadores não perguntaram o conteúdo do vídeo, nem os de Malafaia, nem os de Bolsonaro, e assim o pastor pôde acrescentar, olha, se eu tivesse medo, eu não falaria o que falei na Avenida Paulista, nem chamaria o Alexandre Moraes de ditador de toga. Isso é verdade, ele é ousado, mas aí é que está, ditador de toga é liberdade de expressão. O Daniel Silveira, aquele fortão, ele foi preso porque ele ameaçou a agressão física contra o Alexandre de Moraes, ele não está ameaçando ninguém de fazer nada, ele nem cita contra quem é ouvido, ele está dizendo que não tem medo do Alexandre de Moraes, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Não tem muito o que fazer, até para fazer um processo contra ele fica difícil. O ditador da toga, presidente do inquérito que apura atos hostis à democracia, negou ontem perdão ao que fez o Bolsonaro, para que devolvesse o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Bolsonaro queria viajar a Israel, segundo ele, a convite do governo de lá. E você veja bem, se o Bolsonaro tem esses vídeos tão poderosos contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, por que que ele foi fugir para a representação diplomática da Hungria? Por que que ele foi, tentou, por que que ele fugiu para os Estados Unidos, se ele tem alguma prova comprometedora? O fato, como diz essa matéria, vamos terminar a matéria, eu vou falar para você, a Procuradoria Geral da República opinou contra a devolução do passaporte para o Bolsonaro, Moraes escreveu em seu despacho, as diligências estão em curso, com razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta ao investimento investigado. A história contada por Malafaia sobre vídeos bomba em mãos de terceiros é tão velha quanto a Catedral da Sé, em Olinda. Muita gente em apuro já se valeu dela para se safar, mas não conseguiu. Foi o caso, por exemplo, do publicitário mineiro Marcos Valério, aquele carequinha no escândalo do Mensalão. A certa altura, em 2005, ele espalhou que gravara um vídeo contando tudo o que sabia e que entregaria quatro cópias a pessoas de confiança. O Marcos Valério se deu muito mal, mas se deu muito mal, inclusive ele foi vítima de violência sexual na cadeia, quebraram todos os dentes dele, foi um horror o que aconteceu com o Marcos Valério e isso aconteceu também porque, na verdade, ele provocou aquilo e aí eles colocam o cara em qualquer prisão e aí é prisão, é prisão. Se fosse preso, o vídeo viria à tona, disse o Valério. Ele foi preso em 2012, condenado a 40 anos e 4 meses e a pagar uma multa de 3 milhões de reais. Cumpriu pena em regime fechado até 2019, quando passou para o regime aberto, ou seja, ele ficou uns 7 anos preso. Quanto ao vídeo, ou nunca existiu ou continua guardado, não mostrou nada, Malafaia não vai mostrar nada. Ele sabe que a encrenca dele, muito maior, não é esse vídeo, não é ter falado nesses vídeos e ele sabe que a prisão dele, falando dos vídeos ou não falando dos vídeos, vai dar na mesma. Então, essa história dos vídeos é o menor dos problemas dele, porque tem algo que o preocupa muito mais, vamos entender. O Malafaia fala nessa matéria, essa matéria do UOL, relata sobre o Malafaia explicando o fato de que milicianos que mataram a Marielle trocaram, receberam dinheiro, foram de um culto dele. E está havendo uma investigação do envolvimento de milícias com o Malafaia. E tem um caso que um segurança dele, num culto, matou um monte de gente na frente da igreja dele, em uma das igrejas dele, e o Malafaia está com problemas também nessa área e ele é alvo de investigação. Então, ele está tentando chantagear porque o sujeito age dessa forma mesmo. Então, aí minha amiga, meu amigo, pode esperar que o Malafaia não tem vídeo nenhum, não tem nada, só que ele complicou o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tem vídeos, tem uma série de coisas. O Bolsonaro, veja, se ele tivesse vídeos, ele ia ficar caladinho naquele ato na Paulista, não é? O Malafaia mesmo, ele falou algumas coisas contra o Alexandre de Moraes na Paulista, mas não foi tanta coisa assim. Então, esse é um golpe velho e que não vai adiantar nada porque a hora deles está chegando. Voto do relator da ação que pode caçar, Moro, tem 200 páginas, o TRE está dividido e aqui tem uma indicação de que vai ser de 4 a 3 a votação, mas não se sabe, se contra ou a favor. O plenário está dividido, observadores apostam que o resultado será 4 a 3, para qual lado? Não se sabe. São dados como votos certos contra Moro, os dois desembargadores, Sigur Bentson, Rodrigo Sade e Júlio Jacobi. A favor da manutenção de Moro no sedado, Luisa Panza, Guilherme Dens e o relator. O fiel da balança é o desembargador Anderson Fogaça, que ninguém sabe como ele vai votar. Moro é réu no processo de 2023 pelo PL e pelo PT e mesmo que seja caçado, o ex-juiz não perderá imediatamente o mandato, tudo vai terminar no TSE. Então, minha amiga, meu amigo, isso tudo é espuma e o que acontecer no TRE não vai dar em nada. Agora, esse relator aí, o tal de Fogaça, ele tem uma responsabilidade grande na mão de decidir o que vai acontecer nesse julgamento. Seja como for, o Moro não escapa no TSE. O pessoal aposta, a avaliação desse prefeito do pessoal lá em Belém, Edmilson Rodrigues, não está bem avaliado. O primeiro prefeito do importante aí que o pessoal consegue na história e a avaliação está sendo ruim, mas como o norte e o nordeste do país, principalmente do nordeste, são profundamente anti-bolsonaristas e o adversário dele vai ser um preposto de Bolsonaro, isso pode ajudá-lo a se reeleger. Em reunião, Lula é cobrado ampliar a participação feminina na política. Eu acho engraçado que tudo estoura na mão do Lula. O STF tem... é centenário, é uma corte centenária, não é? E caiu na mão do Lula, que foi o único que nomeou negro para o STF com o Joaquim Barbosa, lá em 2003, não é? Desde 2017 ninguém nomeava. Colocou uma mulher na presidência da República, não é? Nomeou agora o Dino, que é negro para o STF, mas colocam tudo na mão dele, mulher, tudo. E agora colocam essa coisa que ele tem que fazer alguma coisa para aumentar mulheres na política e isso depende do eleitor e depende do Congresso. O que é que o Lula pode fazer para colocar mais mulheres na política se quem faz a lei eleitoral é o Congresso? Inclusive tem cotas para mulheres, mas os partidos não respeitam. Isso é injusto, eu acho que é injusto, apesar que ele é presidente da República, mas está sendo cobrado por algo que não está nas mãos dele, né? O julgamento da cassação de Moro tem atenção redobrada, quedas de energia e segurança de juízes. Os métodos de Moro autorizam a dizer que ele vai fazer o que for necessário para não ser caçado. Muito cuidado. A advogada de Bolsonaro trabalha para criar, essa é a Karina Kufa, a advogada eleitoral do Bolsonaro, ela quer criar um grupo prerrogativas de direita. E eu acho que é muito complicado porque enquanto a esquerda aí fica se preocupando com o Março de 64 e atacando o Lula, a direita está aí se mexendo, se mexendo e se mexendo muito. Integrantes do MP do Rio vem traição da PF no caso Marielle. O MP do Rio está dizendo que quem descobriu os irmãos Brazão, tudo isso, foram eles e que a PF usurpou as descobertas deles que eles ainda estavam guardando porque a apuração estava em curso. Vamos ver no que vai dar isso aí. Mudança no foro enfraquece tese de que o STF não pode julgar Bolsonaro por joias e cartão de vacina. O STF decidiu que o foro privilegiado para quem está em situações como Bolsonaro, inclusive parlamentares, tem que ser julgado pelo STF. Então agora ficou mais difícil ainda tirarem o Bolsonaro do STF nos casos em que ele responde naquele tribunal. O Congresso e o governo são cobrados a propor reforma das polícias por conta do caso Marielle. Talvez seja a última obra de Marielle Franco o fato de que as polícias agora estão sob escrutínio porque foi uma profunda corrupção na polícia do Rio de Janeiro, polícia civil, que resultou na morte de Marielle. E evento de direita vai ocorrer em Santa Catarina com expectativa de recorde e de presença. Você veja, a esquerda precisa pensar melhor. Fizemos uma manifestação, fizemos não, alguns poucos esquerdistas aí falaram, vamos fazer manifestação, vamos fazer manifestação, fizeram uma porcaria de manifestação pequena, ridícula, que serviu para a esquerda detonar a gente porque não tinha base, isso se chama voluntarismo, gente, é o seguinte, ah, eu quero fazer, eu vou fazer, não importa o que aconteça. E aí dá ruim. Agora você veja, a direita criando grupo prerrogativas, fazendo um mega evento que vai ser lá em Santa Catarina, que é um lugar muito esquerdista, então eles fazem as coisas com foco, Bolsonaro convocou a manifestação da Paulista, mas já deu um jeito de garantir que ela ia ter gente, trazendo ônibus, trazendo tudo. No fim, você sabe o que acontece? Você tem imagem, a foto, como Bolsonaro disse, para mostrar. Então fazer manifestação, para que você faz uma manifestação? É para mostrar para as pessoas que você tem muito apoio. Fazer manifestação, para um ficar falando para o outro, olha como nós somos legais, tal, isso não adianta nada. A manifestação é uma mensagem para a coletividade, não para a masturbação ideológica da esquerda com a esquerda, um grupelho de esquerda, fazer a manifestação com outro grupelho de esquerda, um pouquinho de gente falando, nossa, como nós somos legais, isso não adianta nada, não resolve nada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. e deixo o meu abraço